Bem-vindos ao Bebe aqui em casa e no vídeo de hoje vai ser muito divertido que eu vou fazer barbecue com uma ajuda especial. Quem que vai me ajudar a fazer esse barbecue? Eu. Você gosta de fazer barbecue? Sim. A gente vai fazer um prato chamado explosão de bacon. Você viu que quando eu falo, treme até a tela? Fala assim, explosão de bacon. Explosão de bacon. Explosão de bacon. Fala assim, bem forte. Explosão de bacon. É isso mesmo, a gente vai fazer a explosão de bacon e eu vou usar o defumador SMK10 da Metávila pra você. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse defumador, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Pra você poder comprar o Smoker, conhecer um pouco mais dele e tirar dúvida, né? Vamos começar a fazer esse churrasco? Primeira coisa, a gente tem que colocar carvão na churrasqueira. Deixa eu ver se sua mão tá limpa. A minha já tá suja de carvão. Vamos sujar de carvão? Vamos lá, vamos colocar carvão. Carvãozão aqui. Vamos colocar, Dedé? Então, carvãozão aqui. Vamos pegar. Vamos colocar aqui dentro. Vai lá, joga ali. Isso aí. Pra fazer churrasco tem que sujar a mão, né, Dedé? Pega aí o carvão. Olha o Dedé nos seus primeiros passos no churrasco, né? Já fez. Olha o tamanhão! Meu carvãozão! Muito grande esse, né, filhão? Muito grande. Aquele não vai dar, não. Vão, eu quebro ele, eu quebro ele. Deixa eu quebro ele. Pá! Pá! Olha lá, tá ficando menor. Pá! Pronto, já deu. Põe mais um pouquinho. Ó, já tem bastante carvão, né, Dedé? Aí, quebrou. Já tem bastante carvão. Já tá bom, certo? Vamos acender a churrasqueira. Olha a mãozinha. Deixa eu ver a mãozinha agora como é que tá. Mostra. Agora sim, né? Vou pegar o maçarico. E agora o momento que você precisa tomar muito cuidado. Acender a churrasqueira. Seja com acendedor, com álcool gel, com álcool líquido, com maçarico, sempre tomando cuidado nessa hora, tá? Eu vou usar aqui, ó, o maçarico lança-chamas portáticos pra fazer o acendimento dessa churrasqueira. Porque é mais rápido fazendo dessa forma. E eu gosto de fazer assim, tá? Vamos lá. O maçarico aceso. Aí, ó, o meu ajudante veio aqui me ajudar. Dedé tá ajudando a segurar com muito cuidado, né, filho? É. Lembrando, falei pra ele que às vezes pode pular aqui os bagulhinhos, pode subir o negócio de carvão. Então, nunca ficar olhando direto pra lá, né? Fica o olho sempre virado pro outro lado, né, filho? Isso. Então, ó, já fez aqui braseiro, né? Então vamos deixar aqui subindo a labareda. Eu gosto de colocar, ó, mais carvão em cima. Aí depois a gente espalha. Vou deixar aqui aberto, desse jeitinho mesmo, pra acender. E enquanto isso, vamos preparar a carne? A gente vai fazer a carne. Vamos lá. Então, olha só, o smoker já acendeu, já tá bem quente. Dedézinho parou ali pra comer um macarrozinho, um mac and cheese. Tá comendo agora a sobremesa, uma paçoca. E eu vou colocar bacon pra ir assando aqui, porque eu preciso de bacon crocante pra colocar dentro dessa receita. Então, ó, vamos abrir aqui o smk e vamos colocar aqui o bacon pra ele já ir ficando crocante. E, ó, eu peguei aqui lenha. Eu tô usando lenha de pitanga, cara. Uma lenha excelente. E, ó, aqui são pedaços de lenha, né? São pedacinhos de lenha um pouquinho maiores. Então, vamos abrir aqui e vamos colocar. Ele tá bem aqui em cima. E aí ele já vai começar a fazer bastante fumaça. Então, vamos começar a fazer a receita? Gente, pra fazer a explosão de bacon, a gente vai precisar de pernil moído, pode ser lombo. Vai precisar de quê? Como é que é o nome disso? É, mas esse aqui é o bacon. Tem que comprar bacon em tiras, tá? Muito importante. Você vai precisar de queijo provolone. Pode usar a mussarela? Pode, mas o provolone iria ter fumado. Ele terá um sabor muito mais gostoso. Você sabe o que é isso aqui, Dere? Fala pra lá. Vem aula. É molho barbecue, tem que usar molho barbecue também. E pra temperar, não pode faltar dry rub barbecue em casa. Esse aqui tem a venda em nosso site, bbqemcasa.com.br. Aqui nessa receita, a primeira parte dela, a gente tem que fazer uma trança de bacon. Pra começar, vamos colocar o bacon assim, ó. Coloca o outro aqui do ladinho. Cada um põe um. Pega um. Esse. Outro. Pega mais um. Vai, pega mais um. Mais um aqui. Vou botar esse pra esse lado, ó. Aí agora, ó. O papai vai levantar esse. Levanta esse aqui também. Levanta ele até lá o outro lado. Isso. E agora esse daqui. E aí, ó. Vamos pegar aqui o outro bacon. Vamos colocar no meio. Aí, ó. Eu volto. E levanta esse. Levanta esse. Isso. Levanta esse aqui também. Ó, que legal. Aí, ó. Mais um bacon e volta. E volta. Agora, aqui a mesma coisa. Ó, vou levantar esse aqui. Esse daqui. E esse. Segura aqui. Esse aqui caiu. E aí, ó. Aí, ó. E aí, agora, Adelé. Vamos pegar aqui a carne. Ó. Aqui eu tô usando pernil. Pega ali um pouquinho. Isso. Amassa e põe aqui, ó. Aqui em cima. Assim, ó. Fazendo em cima do quadradinho do bacon. Isso. Vai moldando, moldando. Igual massinha. Isso. Ó, vai ficar um quadradinho do bacon. Vai lá. Vai colocando mais. Todo quadradinho do bacon. Isso aí. Eu já quero comer isso. Eu não quero esperar. É, mas vai ficar pronto. Tá bom. Aqui já não precisa de mais carne, ó. E agora, sabe o que a gente tem que fazer aqui, Adelé? Temperar. Ó, vamos temperar com dry rub e bebê aqui em casa. Você quer temperar? Sim. Abre a mãozinha. Vai. Joga assim, espalhado. Fecha a mão. E vai sacudindo e soltando aos pouquinhos. Em tudo. Vai. Isso. Vai soltando, vai soltando. Pronto. Abre a mão. Pode soltar lá. Aí. Ó, deixa o papai jogar mais um pouquinho. E agora eu vou colocar o queijo provolone. Nessa hora você tem que caprichar no queijo. Coloca ali o queijo, Adelé. Abre a boquinha. Prova. Muito gostoso, hein? Coloca lá. Vai picando assim na mão ali. Pica e joga lá. É muito bom esse queijo, né, filho? Nossa, eu adoro queijo provolone. Ó, agora que eu coloquei o bacon. O bacon, desculpa. O queijo. Eu vou pegar o bacon pra colocar, né, Dedé? O bacon já tá lá na churrasqueira. Eu vou pegar de lá. O smoker já tá a 160 graus. Eu quero ele a 150 graus. Mas olha o nosso bacon. Os bacon já estão perfeitos aqui, ó. Assadinho. Tostadinho do jeito que a gente gosta, ó. Bonito? Vamos levar lá. Ó, agora que o bacon tá crocante, vamos picar o bacon. A gente quer vários pedacinhos de bacon. E agora vamos jogar isso tudo aqui em cima, Dedé? Espalha ele aí. Cuidado que tá quente. Vai, aqui em cima. Coloca lá, bacon. Tá quente, né, filho? Vamos lá. Não quer acostumar a mãozinha, né? Porque mão de cozinheiro aguenta, né, filhão? Deixa eu soar. Tadinho. Ó, vamos lá. Coloquei aqui o bacon. E agora, sabe o que precisa colocar aqui pra ficar 100% molho barbecue? Vamos colocar? Devagarzinho, de pouquinho em pouquinho. Vamos junto, pra não cair muito. Ó. Rapaz. Pronto. Ó. Caprichado. E agora vamos enrolar esse negócio. Porque isso aqui vai ser um rocambole. Ó, e por isso que é importante ter o plástico filme, né? Eu falei no começo, você tem que colocar o plástico filme pra ficar mais fácil de enrolar. Então vamos pegar aqui, ó. Ah, isso aqui é um rocambole. É. E lá. Então olha o som do filme. Olha aqui, que bonitão que tá ficando. A nossa explosão de bacon. Tá bonito? Sim. Muito bonito, né? Deixa eu tirar o plástico filme. Vamos ir? Porque agora a gente precisa levar isso aqui pra defumar o nosso... Não, só depois que estiver pronto, que estiver assado, tá? Mas antes de eu colocar lá, vamos colocar tempero em cima? Quer colocar mais tempero? Quer colocar mais tempero? Então vamos lá. Não pode faltar tempero, né? Espera aí. Isso, vai só pro grano. Nele todo. Pode jogar mais. Meu Deus, ele joga mais na tábua do que na carne. Tá aí, ó. Tá bom. Deixa eu jogar aqui pro autor. Aqui nos ladinhos. Esse ladinho aqui também tá bom. Aí. Ficou bonito, né? Então vamos levar lá pra churrasqueira? Com muito cuidado, vamos colocar pra defumar. Vamos dar aqui o pegador. Abrir o smoke. Vamos pegar aqui a grelha. E eu vou colocar aqui no andar de baixo. Vamos colocar aqui, ó. Bum! Olha que bonito, beleza? Vamos lá. Vamos te empurrar pra fechar. E agora eu vou colocar mais lenha. E vamos deixar defumando. E aí Olha só, passou uma hora desde que eu coloquei a nossa explosão de bacon pra defumar no pit smoker SMK10. E agora eu consigo já virar ele. Porque no começo ele tá mole, é carne moída, né? Enrolada com bacon. Só que depois que começa a assar, ele começa a apertar e fica mais rígido. Aí a gente começa a virar. Lembrando, ó, temperatura 150, 160 nessa faixa. Vai ficar pronta em duas horas, talvez duas horas e pouquinho no máximo. Nossa explosão de bacon. Olha como é que já tá super bonita. Vou trocar de mão aqui pra ficar mais fácil. Ó, isso aqui é só rotacionar. É só pra equalizar, digamos assim, a defumação na peça. Vou fechar aqui. Rapaz, isso aqui é bom demais, ó. Não vou perder isso aqui não. E vamos deixar aí até terminar, tá? Mais uma horinha, eu acho. Então, ó, passou aqui desde que eu virei mais uns 30 minutinhos e eu vou começar a passar o molho barbecue nessa belezinha. Porque ele já tá com a cor maravilhosa. Quando atinge esse vermelho brilhante, quer dizer que já tá quase no ponto. Então vamos começar a passar o barbecue pra já ir caramelizando. Se você tiver um pincel, eu uso o pincel, tá? Eu tô sem pincel aqui, não trouxe. Tô usando a colherzinha, funciona da mesma forma. Se você acha legal defumar a costelinha, colher de pork, brisket, depois que você fizer a explosão de bacon, você nunca mais vai querer fazer essas outras, cara. Você vai viciar nisso aqui, porque é muito gostoso. Tá aí, ó. Passado o nosso molho barbecue. Vamos fechar. Olha o queijinho que caiu aqui. Isso aqui é queijinho, tá, gente? Ó. E já voltamos. Aí, enquanto a carne tá assando, o Dedé fez um desenhão. Vamos ver aqui. Esse aqui é o... Cabeça de sirene de cinco cabeças. Cinco cabeças. Esse daqui é o... É o bichinho do alien pegando a cabeça dele. Isso aqui é o alien cobra. Esse aqui é o alien... Doutor estranho. Alien doutor estranho. Existe isso? Sim. E esse aqui é o Sonic Venom. Rapaz, é muita imaginação fértil, né? Ó, passou aqui duas horas e meia desde que a gente colocou pra assar. Dá uma olhada nessa belezinha. Vai ficar bonito. Vou tirar agora. Com muito cuidado. Aí, ó. Coisa linda. Vamos lá provar, né? Vamos lá. Muito bom, né, filhão? Yeah. Gostou de fazer churrasco com papai? Vai. Vai. As estrelas não vai ver quem e comenta. Se não comentar, já era. Falou. Até a próxima. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto